Hoje, nas novelas da tarde do SBT, 5 e 15, a justiça tarda, mas não falha. Viemos levar a senhora Bernarda, parece que tem uma conta pendente com a justiça. Últimos capítulos de Triunfo do Amor, 6 horas. Ela vai vir pra cá, vai sentar na mesa, vai comer com as mãos. E agora, é humilhação atrás de humilhação. Quinto capítulo de Coração Indomável. E às 15 para 7. Maldito dia, que eu te contei tudo, mãe. Assim você só vai conseguir fazer eu sair de casa. É isso que você quer que eu vá embora? Amores verdadeiros. SBT, 40 anos. Sempre com você.